A Gibson declara banca rota, mas a mítica de Nashville não quer ainda dar os últimos acordes. A empresa diz que tenta reorganizar negócios, vende interesses em vários setores de atividade. Tem dívidas bancárias superiores a 500 milhões de euros, a vencer já em julho. A Gibson cresceu com a música do sonho americano. A primeira guitarra foi fabricada antes do início do século passado.